Os vídeos mostram o momento em que funcionários e pacientes são autorizados a voltar para dentro do hospital. Nas calçadas é possível ver vários bebês no colo de enfermeiras, muitos deles recém-nascidos. As pessoas foram retiradas às pressas da maternidade Dona Iris depois de um vazamento de gás na cozinha do hospital. Heitor tem apenas dois dias de vida. No colo do pai ele dorme alheio a tudo o que aconteceu. Mas o Nelson fala do susto que pegou todos de surpresa. Alarme disparou, alarme de incêndio, né? Segundo eles falaram que era um vazamento de gás, mas graças a Deus não teve mais nada de... Eu mesmo me assustei muito, mas minha esposa ficou muito assustada, né? Apesar de tudo ela tinha acabado de ganhar, né? A gente fica com medo, né? Porque pode acontecer o pior, né? O corpo de bombeiros foi acionado e rapidamente conteve o vazamento. Boa parte das pessoas que estavam perto da cozinha já estavam evacuadas, né? Aí fizemos o procedimento de detecção para saber a concentração do GLP, abrindo janelas. Como o local é um pouco aleijado, a gente tentou o máximo possível tirar o gás, né? Mas como o gás é mais pesado que o ar, então a gente ficou com medo dele entrar nas galerias, né? Por isso que a gente orientou o pessoal do hospital liberar mais ou menos de 20 a 30 minutos. Em nota, a direção do hospital disse que não houve nenhum impacto aos funcionários ou pacientes. A evacuação do prédio foi feita de maneira ordenada e tranquila, como precaução para garantir a segurança de todos. Os serviços e atendimentos voltaram ao normal assim que saiu a aprovação da equipe dos bombeiros. Todas as alas voltaram a funcionar pouco tempo depois da vistoria dos bombeiros. A cozinha foi a última a ser liberada.